Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um vídeo diferente. Eu tive duas experiências super negativas em dois grandes restaurantes. E o que a gente aprende? Então eu quero trazer algumas dicas pra vocês resolverem problemas com os clientes. Então fica até o final desse vídeo. Ah, e já vamos deixando aquele like, deixa aquele joinha, porque eu tô voltando, então você tem que ficar feliz, né? Então vamos aprender, vou te contar essa história pra vocês. Então, pessoal, eu fui no Wikimak, eu quero deixar bem claro que eu sou frequentadora do Wikimak, gosto bastante da loja dele, sou super fã, gosto do conceito, gosto da decoração, do produto, enfim, gosto bastante da marca. Mas eu fui recentemente na loja e tive uma experiência extremamente negativa. Olha, eu fiquei realmente chateada com a marca, porque... Deixa eu contar esse caos pra vocês, né? Eu fui na loja, fui atendida, sentei na mesa, fiz os meus pedidos e tá até ali tranquilo, né? E o que foi me deixando desconfortável? Começou a demorar, demorar, demorar. Eu falei, calma que é normal, o pedido deve estar maior. Só que as pessoas que começaram a chegar depois de mim, começaram a receber seus pedidos. Daí aquilo eu fiquei pensando em ficar indignada. Falei, como que tá acontecendo, né? Falei, garçom, vem aqui. Olha, eu já fiz o meu pedido, você pode verificar o meu pedido, como é que tá, né? O garçom simplesmente falou, ok. Saiu, viu o pedido, não voltou, não me deu retorno. Eu comecei a me sentir incomodada. Falei, nossa. Nem o garçom chegou e falou, olha, desculpa, a cozinha tá atrasada, mas o teu pedido tá saindo. E eu comecei a ficar ali. Meu marido falou, vamos embora, não quero mais. Falei, não, eu quero ir até o final pra ver o que vai acontecer. E vem, nada, e nada, e nada, e de repente o garçom trouxe o meu pedido. Então a gente já viu o primeiro erro, que o garçom foi solicitado e ele nem sequer vem e justificou. Chegou o meu pedido. Pra minha surpresa, meu pedido vem assim, horrível. Todo o material que envolve lá o bol, o copo, onde vem as travessas, todas estavam trincadas. Mas era horrível. Tava trincado de ponta a ponta e tava uns pedaços faltando da louça, né? E ali eu já comecei a ficar indignada, né? Falei, além de atrasar, trouxeram pedido assim, qualidade conta também não só o produto final, mas como você apresenta ele, né? E aí eu acabei comendo a porção que eu tinha pedido e cheguei pra fazer o pagamento, né? Super indignada. Reclamei pra gerente e falei, olha, é o seguinte, meu pedido demorou demais e o material que vocês me serviram, tudo quebrado. Ela sequer olhou pra mim, pegou, tirou a conta, já largou assim, ó, tua responsabilidade. Ela só falou assim, ah, eu já pedi, eu já pedi pra trocar e eu não posso fazer nada. Então, a gente já começa a observar que ali ela já não teve uma preocupação com a minha má experiência. Ela simplesmente colocou a comanda pra eu pagar. Aí eu questionei, falei, não, olha, eu não vou pagar os 10%, porque eu não fui bem atendida. O garçom estava do meu lado, então ele olhou com uma cara assim, como eu fosse, como assim você não vai pagar os 10%? Ainda eu comecei a indagar novamente e questionar, falei, olha, você não pode servir um produto assim. Olha só, você tem que ter esse cuidado com o teu cliente. Eu sou frequentadora da casa, então eu gosto muito aqui do Wikimaki. E eu tenho essa preocupação, acho que é uma forma de te dar uma dica, né? Eu questionei do tempo, da responsabilidade de chegar e falar, olha, estamos errados. Simplesmente a gerente falou assim pra mim, eu recebo ordens. Eu sou gerente do turno, eu já avisei o proprietário, né? E é isso, sabe? Ela não teve uma preocupação. E eu fiquei muito assim, desapontada e saí assim, chateada mesmo da marca. Por quê? Porque a gente tem que entender, se teve um problema dentro do seu estabelecimento, a gente é uma equipe. Não simplesmente culpar alguém. Então ela teve a capacidade de culpar alguém. Nem sequer ela se preocupou em melhorar a minha experiência. Falou, o que eu posso fazer? Eu posso dar um desconto? Não. Ela só simplesmente colocou com a comanda e eu fiquei assim, meu Deus, eu saí como culpada, né? Até o garçom olhou pra mim com uma cara assim que eu queria me matar. Então assim, eu tinha uma experiência extremamente negativa. Mas, pra minha felicidade, na semana, mesma semana eu fui no madeiro. E meu marido pediu uma carne e a carne ele pediu ao ponto a menos, né? A carne quase meio crua na mesa. Colocou a carne e ele falou, não consigo nem comer isso. Porque parece que o cozinheiro pegou, colocou assim, tirou e já pega pro cliente. E aí ele falou assim, ó, precisa que se troque, deixa pelo menos ao ponto a carne, porque ela está extremamente crua. Não consigo essa carne, né? Até brinquei com o garçom, a gente não é bicho, né? Aí ele foi lá, trocou novamente a carne, daí veio uma pedra. Botou ali no prato extremamente dura. E eu falei, ô, como é que a gente vai pedir? Porque se ao ponto a menos vem crua, ao ponto ela vem uma pedra, uma borracha, imagina o ponto a mais, né? Outro ponto que eu quero trazer também, que eles não simplesmente trocaram a carne, mas eles trocaram todo o acompanhamento. Ele trouxe uma nova carne e trouxe os novos acompanhamentos. Então, esse é um ponto bem interessante. Ah, então a gente dagou ali, né? Olha, a carne não estava legal, infelizmente eu acho que vocês perderam um pouco de qualidade. A moça que nos atendeu, ela só olhou pra nós e falou assim, eu vou verificar o que está acontecendo e dou uma resposta pra vocês. Passou ali uns dois minutos, ela retornou. Falou, olha, eu gostaria de pedir desculpa em nome do Madeiro. Realmente a gente teve um problema aqui nessa carne, né? Não é o nosso padrão e vamos retirar da tua comanda esse valor. Então a gente viu que ambos os restaurantes tiveram um problema, né? Um se desculpou muito bem, explicando por que que aconteceu. Falou em nome de todo o restaurante. E o outro simplesmente falou, eu recebo ordens. Então eu recebi ordens pra atender você mal. É essa a sensação que eu tenho, né? E o que foi mais interessante lá dentro do Madeiro, que ela infelizou bastante, que não era o padrão deles. Que realmente naquele pedido tinha dado algum problema e eles gostariam que a gente retornasse. Por isso que eles não cobraram a comanda pra ter uma nova experiência com aquele mesmo prato. Então o que eu quero trazer pra vocês, assim, nós estamos falando de duas empresas enormes, né? O Madeiro, tem uma equipe super treinada. O Wikimak também tem uma empresa, não é uma empresa, uma equipe bem treinada. E o que é que acontece? Talvez essa gestão não foi muito bem feita lá no Wikimak. As pessoas não estavam preparadas pro erro. Toda a equipe vai falhar, não tem o que fazer. Vai acontecer um erro na tua empresa, vai acontecer um erro, um pedido, um atendimento mal feito. Vai acontecer. Qualquer empresa, não só no ramo de gastronomia, ela tem clientes e vai falhar. Ninguém é infalível, né? As pessoas, vai acontecer um problema. O que faz ser uma empresa diferente é como ela tá disposta pra resolver o problema. A gente viu dois erros aqui. O Madeiro errou comigo e o Wikimak errou comigo. Como é que cada um tava disposto pra resolver esse problema? O Wikimak não estava disposto. E o Madeiro não. O Madeiro se preocupou. Retirou o valor da minha comanda. Se preocupou o que que tava errado. O que que eu estava insatisfeita. Pra quê? Pra ver o que que a gente pode melhorar lá. Provavelmente eles tiveram essa discussão. O que que a gente pode melhorar? O que aconteceu? O padrão da carne? O que veio errado? O que que aconteceu? Então, pra não acontecer em outros clientes. Eu quero trazer aqui pra vocês algumas dicas que é importante. A primeira de todas, não discuta com o teu cliente. Tenta entender o que que aconteceu com a experiência dele. O lanche foi errado? A massa veio o ponto errado? Demorou? O que que o cliente tá satisfeito? Eu vou fazer um vídeo especificamente. Então, já fica ligado. Se inscreve no canal. Mas o que eu quero trazer hoje pra vocês. Quando que acontece esse erro? O que que a gente precisa fazer, né? Além de você entender o que o cliente quer. Você tem que pensar. Como que eu posso resolver isso com ele? Entendendo esse problema. Como que eu posso melhorar essa situação? Eu vou tirar da comanda dele? Não. Eu não posso tirar. Fica minha margem apertada. Eu posso dar uma sobremesa pra ele? Eu posso dar um voucher pra ele voltar? Ah, o que que eu posso resolver? Como você pode resolver isso se acontecer? Vai acontecer, tá? Já vou te avisando. Então, já esteja preparado. O segundo ponto que é bastante importante é não culpar os outros. O cliente não quer saber. Ele quer entender o que ele foi. Tá insatisfeito, né? Então, não culpe os outros. Você é uma equipe. Então, você fala assim, vou verificar com a minha equipe. Vou verificar com a equipe da cozinha. O que que eu posso fazer? Não culpe ninguém. Isso acontece, né? É uma forma das pessoas se sentirem, ter uma saída. Ah, recebo ordens. Recebo ordens. Mas não. Gente, é uma equipe. Seja você com a sua esposa, você com o seu marido. Seja tu uma equipe pequena, uma equipe enorme no teu restaurante, né? De qualquer forma, você é uma equipe. E a equipe faz o teu estabelecimento. Então, coloca o nome da empresa. Olha, aqui o meu dog realmente errou. O meu hambúrguer errou com você. Nossa, essa equipe tá melhorando isso. Tamo verificando. Sabe, se preocupar e falar, gente, é nós aqui. É nosso restaurante, né? É desconfortável você ir em algum lugar e alguém jogar a culpa em outro e você falar, e eu? Tá, e daí? Esse foi o meu problema, né? Terceiro ponto é treinar a sua equipe. E aí? Se acontecer um erro, o que que vocês vão ter que fazer? Qual que é a autonomia que o gerente tem do teu restaurante? Qual que é a autonomia que você dá pros teus funcionários? Eles podem ir lá trocar um prato? Eles podem dar um voucher? Eles podem retirar da comanda do cliente? Então você treinar a sua equipe, mostrar o que que eles podem fazer. Às vezes você não vai estar 100% aí, né? E se isso acontecer, o que que é o ponto que tem que fazer? Como que eu recorro isso? Ó, entreguei o lanche errado lá, tava ruim e o cliente reclamou. Então você vai fazer o seguinte, vai trocar o lanche dele, ou vai pedir pra ele, vai tirar da comanda dele, ou vai deixar um voucher pra ele retornar. O importante é você treinar a sua equipe. Pras coisas boas e pras coisas ruins, né? Claro, né? A gente não quer levar esse negativo lá no Instagram, lá no Facebook, lá no Google, que isso acaba dando pontos negativos pra tua empresa. Muitas pessoas se baseiam nisso. O importante é você chegar, atender bem o seu cliente. Se tá problema, vai acontecer. Como que eu resolvo isso? Como a gente viu essas duas diferenças? Qual que o cliente, qual que é a empresa aí que me fidelizou? Qual que você acha que eu vou querer voltar? Então esse é o que eu quero trazer pro vídeo pra vocês. Se preparem para as coisas ruins que vêm na sua empresa. Vai acontecer. O que faz sempre a diferença é como você resolve os problemas. Então fica a dica. Não esquece de se inscrever, porque eu preciso muito que você me siga. Vai ter muita coisa lá no Instagram. Eu tô passando várias coisas. Eu vou deixar aqui na descrição. Beijo e até a próxima. E eu tô te esperando, hein? E eu tô te esperando, hein? E eu tô te esperando.